Música Vá começar? Ah, tá, tá, tá Hello, my friends Música 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 Hello, my friends! Começando mais um vídeo das nossas piepas, nossas palavras em inglês escondidas por aí. Então, no vídeo de hoje, eu quero fazer um desafio para vocês. São três palavras. Então, a primeira palavra são frutos do mar, como eu digo frutos do mar em inglês. A segunda, como eu digo macarrão, ou aquele macarrão de tipo tubinho e copo. Pode ser aqueles copos descartados, aqueles copos papos. Então, copo plástico, macarrão e frutos do mar. Bom, então você foi no mercado, você está afim de comer alguma coisa, algo rápido, instantâneo. Aí você encontra esse potinho aqui de cup noodles, né? E esse aqui especificamente de frutos do mar. Então, você vai ver na embalagem seafood, no caso, é a primeira palavra, seafood. Que são o quê? Frutos do mar, olha lá. Seafood. Sabor, frutos do mar. E, tá, mas e o copo e o macarrãozinho? Bom, se você ver, o conteúdo dele é o quê? São justamente os macarrãozinhos aqui. Então, e vem aonde? No copo. Um copo, aqui no caso de isopor. Eu acho, não sei direito, mas provavelmente é um isopor. Então, um copo com o macarrão dentro. Então, o cup noodles. Por isso que a gente chama esse produto de cup noodles. São os macarrões dentro do potinho. E, no caso específico, o sabor seafood. Ok? Então, gostaram dessa dica? Se vocês gostaram, dê uma curtida lá. Deixe seu comentário se você gostou, se você não gostou. E até o próximo vídeo, até o próximo episódio, até a próxima série, até o próximo vídeo. Te vejo lá, ok? Cup noodles do Japão. Até da forma aqui, água fervente, mistura e sirva.